Fala galera, Martinária, beleza? Começando aqui mais um vídeo de leste. Continuando o vídeo de ontem, né galera? Eu vim aqui na Bomb Shooter, tropa, na verdade, pra ver qual que era a sala de cartão aqui, qual que era a cor da sala de cartão. Chegando aqui, tropa, tava cheio de gente, galera, trocando PVP de revólver, galera, 38. Eu matei 4 caras aqui já, tropa, não consegui gravar pra vocês antes, porque quando eu cheguei aqui eu tive uma surpresa, né, desse tanto de cara aqui. E não deu tempo de colocar pra gravar, galera. Eu coloquei agora aqui, tá? Mas eu matei 4 caras deles aqui, tropa. O loot de 2 eu já consegui pegar, né, que eu vi onde eu estava, só que 2, né, foi rastejando por aí, eu não pude ficar olhando onde é que eu estava rastejando, porque eu tive que me esconder pra poder rilar, galera, que eu tava quase morrendo, né, e tinha uns caras correndo atrás aí, né, de facão. E aí eu peguei e não vi, galera, tem 2 loot dos caras que tá perdido por aí, em algum lugar escondido, né, e eles vão conseguir recuperar o loot de novo. Ó, tem mais 2 ali, ó. Vai pra aqui, libera, 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 chuva de incestos, 33, morreu com a bosta. Pratina, respeito, alfa, bem. Vai pra aqui, né? Toma, morreu com a bosta. Ó, e esse cara não tava de pistola, não, acho que ele roubou a pistola de alguém que tava no chão aí, galera. Eu acho que era amigo desses caras aqui, e o cara veio rastejando, aqui, ó, o cara rastejou pra cá, ó. Não, mas só que um deles, só que eu matei aqui, e o outro que eu matei dos quadros, ele tava lá pra trás, né, lá pro fundo. Eu vi ele rastejando até perto da pedra, depois não vi mais, tropa. Esses caras, geralmente, quando você mata eles, demora a deitar no chão, né, galera. Precisar que flecha, que eu ia jogar tudo fora, galera. E os caras tavam com bastante munição de flecha aqui, viu? Essa pistola também eu ia jogar fora, isso aqui eu não vou usar pra nada. Acho que eu ia atrás daquele outro ali. Eu não vou matar ele não, galera, eu vou tentar doar uma... Uma SMG pra ele. Eu tô com uma outra SMG aqui, né, travada. Até agora, galera, eu tô com a SMG travada aqui, tentando achar alguém pra doar a arma. Vai, Pratina, não vou te matar não, Pratinovski. Vem aqui, bem. Vem aqui, bem. Se eu quiser te matar, eu teria que te matar. Não atira, Pratina, não atira, infeliz. Toma, liberado, vamos jogar bosta. Meu Deus, galera. Ih, ó, o Rack infeliz aí. É o boot, que eu trovo. Por isso que, ó, tá vendo? Por que que o cara usa a Rack, ó? Porque se ele entrar ali dentro, ele sabe que morre. Ó o clã de bosta aí, ó. Porque o cara entra lá dentro, ele sabe que morre. Daí ele usa a Rack por causa disso, ó. Poder matar de longe e ir atrás das coisas, né? Porque ele sabe se sair de trás de alguma coisa ou de dentro do chão, ele sabe que morre. E é muito boot. Mas boot ainda é um clã que tem um player desse no clã, né, trovo? Como é que pode, né? Beleza. E pior, galera, esse dia eu vi no Facebook lá, um clã que usa Rack, que eu sei que usa Rack. Eu já vi esse clã direto no Facebook, ó, no servidor por aí. E eu sei que eles usam Rack, tem certeza que o cara usa Rack. Já vi os caras usando Rack. E os caras postam pegando medalha no Facebook, galera, contando vantagem. Como se, nossa, pegamos a medalha. O cara contando vantagem, galera, pegar a medalha com o hacker. Pior que você nem pode chamar os caras de boot, ó. Porque é uma ofensa pros boots você chamar os caras desses de boot. É o cúmulo, galera, é o... Meu Deus do céu, não tem nem o que falar. Bom, galera, eu tinha deixado já o loot queimando aqui, né, pra raidar. Acho que já dá pra fazer alguma bomba óleo já, trovo. Vou ter uma base ali já pra raidar. Ó, dá pra fazer mais de 10 bombas óleo. Beleza, fabricando as bombas aqui, ó. Tem uns caras trocando tiro aqui na frente, trovo. Ó. Parece que matou. Sei lá, uai, o cara sumiu do nada, galera. Ali, ó, aqui na frente, ó. Ó, galera, o cara tava aqui trocando tiro e do nada o cara desapareceu, ó. Deixa eu guardar logo essa bomba no copo aqui, né, senão eu já vou perder também. Certeza que isso aí é rápido, ó. O cara tava aqui na rua de nada, ó lá, ó. Tô falando, de barra terra. Outro bot aí, ó. Aí, ó, a cabecinha dele ali, ó. Por que que não sai de barra terra? Porque é boot, aí se sair morre. Morre até pros porcos que tem no jogo ali, o urso. Morre por qualquer um, qualquer até pros lobos. Qualquer coisa que tiver no servidor mata ele, fizer muito boot. Acelera, acelera. Podia até dar liberação aqui, né, mas não vou deixar ele pegar a loot, não. É muito boot. Colocar uns espinhos aqui na porta já, na entrada, aí já começa a pegar a loot desses boot aí também. O engraçado é fazer barra de trevo, galera. Esses caras aí, tirar essa porta simples também, né, colocar a porta dupla. Então os hacks atravessam. Apesar que os hacks hoje em dia atravessam qualquer coisa, né, galera. Parede, porta, o que tiver eles atravessam. Qualquer coisa que não seja de jogar, né, galera, que seja trapaça, eles conseguem fazer, né. Aí, ó. 24 horas o bot. Já vai perder a conta também, né. Eu tenho que achar o clã que ele é, galera. Aquele clã lá me matou em bomba chuta, galera. Já peguei o ID de quatro do clã deles lá. E os quatro já vai de ban. Eu gravei o hack, né, galera. E gravei o ID dos membros também do clã. Tem os outros lá que não estavam na base na hora, eu não consegui pegar o ID deles. Mas todos eles vão pegar, vão tomar ban também, troca. E tá na regra do jogo, tá, rapaz? Não, jogar com hack você toma ban também, viu. Ó, tem um jargonzinho aqui do lado da minha base, galera. Vou raidar logo esse negócio aqui. O cara já upou a porta pra ferro. Então é bem provável que o cara tenha loot, né, troca. Ó, tá aqui. Nossa senhora, tem um monte de baú aqui dentro, galera. Meu amigo. Que afundação de madeira. Podia raidar com bastão, galera. Só que se eu demorar a raidar isso aqui, o cara vem aqui rapidão e já upa, né. Aí o cara acaba voltando pro jargon. Tem que aproveitar agora. O cara pode tá por aí farmando, né, galera. Então tem que aproveitar agora. Demorar um pouquinho, o cara volta e já upa. E já upa o resto pra ferro também. Ó, a banda. Não quero vizinho, Pestinowski. Não quero vizinho. Por mais que eu tenha só o jargon ali, não tenho base ainda. Nem vou fazer minha base agora. Mas mesmo assim, eu não quero vizinho. Pronto, cadê o luxo? Opa, tem bastante munição de... Bastante 12 aqui, ó. Apesar é que eu vou triturar pegar steel, né, galera. Nossa, tem 84 steel no gabinete ainda. Meu amigo, já ajudou demais, galera. Ó, red dot. Boa, Pratina. Muito obrigado pelo loot, Ben. Nossa, tava precisando muito da red dot, galera. Ó, capacete de ferro. Boa. Nossa, já deu... Nossa, galera. Esse servidor eu comecei bem, viu. Esse foi, sem dúvida, o melhor servidor que eu comecei até hoje, troca. Muito top, galera. Muito top mesmo. Ó, o tanto de SMG. Meu Deus, semia-automática, 12. Meu amigo, ó. Tem um cara no report. Deixa eu upar isso aqui. Eu vou deixar uma parede só sem upar, galera. Porque daí, pra obrigar ele a raidar nessa parede, né. Dando que ele começar a quebrar. Ficou vermelho, eu vou e upa a parede. Deixar o cara com raiva, né. Fazer ele gastar loot. Ou então, ficar gastando tempo aqui, né. Esperar isso aí. Bom, galera. Vou esperar o cara sair do report. Já vai ficar de noite aqui também no jogo. Eu vou parar aqui agora. Eu vou esperar. Daí eu vou lá na base levar o loot. Aí, galera. Levei o loot na base. Tá de noite aqui agora, como eu tinha falado pra vocês, né. E o cara ia demorar todo o report. Acabou desistindo. Levei o loot pra base. Voltei só pra pegar o restinho que tava aqui. E já o IP também. Ó, voltei aqui na nuclear também, galera. Tem uns caras aqui trocando tiro, ó. Oi, Platino. Liberada, liberada. Tamo de aceito. Tamo de 33. Me matou alguém que tava aqui. Oi, tava dando tiro nos zumbis, né. Volta aqui pra tiro. Onde você vai, ô, zumbi atrás dele, ó. Cortar cabinha aqui. Opa, passou direto. Volta. Seleira, seleira. Oi, Platino, surpresa. Liberada, 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 liberada. Tomou 16, 16, morreu a bota. Platina e peito, ó, vem. Eu tô sem máscara, mas acho que ele também tá sem máscara, troca. Boa. Ah, o loot entra mais ou menos, não é tão ruim esse, não. Só gastar sem munição. Ó, tem mais coisa ainda. Esse machado ali tem que pegar, galera. Começar a farmar titânio já também, né. Servidor padrão, galera. Tem que começar a farmar titânio desde o primeiro dia. Deixar pra farmar depois, galera. Quando você achar o refinador titânio, aí você tá lascado, né. Tem que ter só sete titânio por minério, galera. Cada pedra do chifurto se quebrar. Ó, galera, tem um SMGzinho aqui ainda, ó. Até agora eu não consegui doar esse SMG, tropa. Mas não vou desistir. Eu tenho esperança, galera. Que uma hora eu vou achar alguém. Não tem cartão roxo, não vou fazer, não. Eu tenho esperança que uma hora eu vou achar alguém que não vai querer me matar, galera. Eu vou pegar e vou doar esse SMG aqui. Vou fazer amizade com o cara. E vou esperar. Ó, tropa. Triturei tudo lá, ó. Peguei mais 98 sem steel, né. Peguei um pouquinho mais a SMG que eu falei que eu não ia triturar. Não triturei. Ó, voltei aqui na base agora. Aprendi já também a Red Dot, né, bem. O capacete de ferro. E aprendi também a seringa, tá, galera. E agora vamos fazer aqui 20 bomba óleo. Beleza. Pegar o do estudo aqui, galera. Vou fazer 20 bomba óleo aqui agora, tropa. Vou fazer o meu carro já também. Será que esse carro aqui gasta um pouquinho de steel, viu, tropa? Gasta 200 steel, se não me engano, 211. Fica meio carinho pra fabricar aí, tropa. Mas eu vou fazer e vou procurar uma base maiorzinha pra raidar aí, tá. Fazer 20 bomba óleo e vamos procurar uma base top pra raidar, galera. E aí, faltava só esse daqui agora. Era a mira Red Dot. Tinha até esquecido dela, na verdade. Aí, aprendi a Red Dot. Aprendi o capacete de ferro. Aprendi aqui o capacete. Aprendi a seringa. E já tá no top, né, galera. Agora é só aprender o resto da roupa de ferro, na hora que achar. E aí, já é. Já fiz também o meu jarvãozinho. O jarvão não, né. Minha garagem, né, galera. Pra guardar o carro. Ó, tem que ter uma outra basinha aqui, galera. Da perto da minha também, né. Ó, tem uma casinha de PVP ali. Tem que tomar cuidado. Opa! Nossa, já tem muito baú aqui, tropa. E aí, lá vamos o raid, velho. Babamba! E aí, explodiu-se o gabinélcio. Boa! Babamba! Beleza, explodiu o Pratinov. Essa base é a minha, Pratinov. Não fique brabo, velho. Não xingue o alfa. Acalme-se. Se acalme-se, Pratinov. Quebrou a cama? Quebrou. Nem cama tinha aqui. Opa, mais luxo. Opa! O luxo do gabinélcio tá bom. Mais steel, beleza. Combustíveis. Dá uma arrumada nesse que trancar aqui também, né. Caso o cara vim aqui raidar, dar counter raid, já tô... Opa! Ó, já recuperou pelo menos um pouco do luxo, né, galera. Combustível aqui, eu queria que não tem, né. Ó, o ferro também, pra poder upar a base lá também. Boa. Esse aqui guarda. Esse aqui joga fora. Gorduro, colocar pra fabricar combustível. Opa, bomba. Olha, ó. Cinco bombas, ó. Já recuperei cinco. Na verdade, meio que raidei de graça, né, galera. Que o sulfur que tá aqui, as coisas que tá pra fazer. As bombas que eu usei. É, deu muito ruim, não. Opa, mais munição. Não vou precisar fazer munição também, né. Machado 3, galera. Tem que guardar tudo esse machado 3 no começo. Vai começar a farmar titânio. Você só farma com o machado 3, né, galera. Tem que começar a guardar esse machado 3. E início do servidor, com muita gente, se você sai com o machado 3, a chance de você morrer é muito grande, né. Você acaba perdendo machado toda hora. Então é sempre bom guardar. Beleza, galera. Voltar pra base, guardar esse loot. Tô com medo daquele jarvãozinho ali do PVP. O cara fez na frente da base do outro ali, ó. Vamos usar o planador aqui. Vamos vazar aqui, galera. Vazar aqui pertinho. Aí, ó. O lootzinho é até bom, galera. Não foi tão ruim, não. E foi ideia de bomba óleo só. Ó. Estava construindo aqui, galera. Meu vizinho, ó. Ah, mas não é possível. Mas não vou. Opa. Não, vou voltar. São dois. Não sei se vocês estão armados ou não, ó. Ah, tá construindo a base de três tetos lá, galera, ó. A base bunker. Ah, vou voltar e não vou deixar construir não, troca. Mas não vou mesmo. Guardar esse loot aqui e vou voltar ali armado. E com bomba eu já vou raidar o Gabriel e colocar o meu. Ah, platina. Meu vizinho, mas de jeito maneira. Nunca na vida. Fazer aqui umas bombas rapidinho. Guardar logo o loot aqui, galera. Meu Deus. Eu só tô atrapalhado, tô tão apurado aqui pra ser rápido, pra não deixar o cara construir lá e tampar. Que eu tô até confundindo as portas da base. E eu tô indo pra saída sem que eu quero entrar da base, né. Então eu vou ali correndo rapidinho, galera. Não vou deixar o cara construir aqui não, troca. E é bem do lado da minha base, ó. Olha lá. É a base bunker mesmo que ele tava querendo fazer, ó. Ah, desistiu, galera. Ele fez no local que não é plano, ó. Aí chegou numa hora aqui que não dava pra fazer mais, ó. A fundação alta. Me, platina. Galera, lembrando, tropa. É, eu vou... Acho que no vídeo... Agora o vídeo já tá gravado, tá, galera. Mas nos próximos vídeos, eu vou mostrar aí. Todo servidor que eu entrar, eu vou mostrar pra vocês o ID, tá, tropa. Pra quem tem o ID aí também, galera. Ou então pede lá no Instagram, tá, tropa. Como é que no Instagram tem muita mensagem, eu tenho que responder ainda. Tem uma mensagem antiga até. Essa, mano, agora eu não pôde responder ninguém. Tô muito ocupado, galera. Muito ocupado mesmo. Mas assim que eu vou responder todo mundo, tá, galera. Mandar, pedir o ID, galera. Mas quem tiver o ID também, coloca nos comentários aí, Platinosa. Vocês que querem pegar o ID do alto pra pegar as bases do blueprint. É só olhar nos comentários aí. Sempre tem alguém que comenta, tá. Aí você vai e pega e coloca a senha, tá, Platinosa. Os blueprint, todas as senhas são 0000, tá. Vai colocando zero lá até preencher tudo. As senhas tudo zero. Bom, galera. Fabricando aqui sem bomba óleo. Ó, o Platinosa mandou um salve aqui. Mandou um salve pra ele. Fabricando aqui, galera. 20 bomba óleo. Já fabriquei meu carro também. E agora vamos pra raidar uma base maiorzinha, né, galera. Com 20 bomba óleo aí. Já tá fabricando mais também. Mas vai ficar pro vídeo de amanhã, tá bom? Então se inscreve no canal. Deixa o seu like. Tamo junto nós. Valeu e tchau. Obrigado. Fui. Platina. Deixa o like no vídeo, Platinosa. Não vai cair seu dedo, Platina. Deixa o like aí, bem. É isso, galera. O vídeo vai ficar por aqui. Valeu. Fui. Até amanhã, Platinosa. Que raid insano, bem. Um, vamos lá. Uh, vamos lá. Obrigado.